Música Então Maria e José fugiram para o Egito com Jesus E lá passaram a sua infância Esperando a morte de Herodes para voltar a sua terra natal Música Meu primo João Batista pregava o batismo de conversão para o perdão dos pecados Música Música Das margens do rio Jordão, Jesus foi para o deserto Onde esteve sem comer e sem beber durante quarenta dias Música O causticante sentiu suas forças fraquejando aos poucos Música Vem, olha só quem está aqui, que não é filho de Deus Ordena que essas pedras se transformem em pães Vamos, estou esperando Ordena que essas pedras se transformem em pães Está aí filho, nem só de pães vive o homem Mas toda uma obra que protege da pães viveu Vem, vem até aqui Se é mesmo filho de Deus, lança-lhe daqui abaixo Certamente seu pai, que guardarão e o salva-lhe Também está aí escrito Não tentará o Senhor teu Deus Caso lendo este reino Exerce poder e toda a riqueza Eu lhe darei Se possais de vir por eles e me adorares Aposte de mim, Deus amado Está aí escrito Adoraram a senhora meu Deus E só ele Termirá Música 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 e também todos nós pois esse é o meu corpo que vos deixa um novo alimento e fazer isso em minha memória bebê, então, de vós este é o doce do meu sangue da nova aliança que contenha o meu sangue que será derramado por vós para a salvação de um único em verdade hoje que nesta noite um entre vós irá me cair vamos hoje o que é o doce vamos O que é isso? O que é isso? O príncipe dos sacerdotes O que é isso? 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 Vamos lá. Filho de Deus. Ele não é o Filho de Deus. Não é esse Filho de Deus. Jesus, manda aí. Dê suas ordens. São Jesus Charles aqui. Foi por amor que Ele se criou no teu lugar. Para o teu pecado somente pude amar. Basta somente por nossa idade. Grandes prodígios de realização. O Filho de Deus é o Filho de Deus. O Filho de Deus é o Filho de Deus. O Filho de Deus é o Filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. Não faz nada esse mundo. Eu digo dois vezes. E esses dois, eu digo uma criança. Esse é o Filho de Deus. Meu Deus. Não pergunte a esse mundo. Não encontrei culpa alguma nesse homem. Mas existe um costume aí de vós. Que pela Páscoa seja santo prisioneiro. Temos aqui Barrabás. Um rebelde assassino. Grave-me Barrabás. Quem que é esse que foi forte? Jesus, o Rei de Deus. Ô Barrabás, o rebelde assassino. Não funciona nunca mais você. Não valha! Não funciona agora. Isso é o F Tokyo. O que é o povo? O que é o povo? Mas que mal fez este homem? O que é o povo? O que é o povo? O que é o povo? É algo que você é um arco No sangue desse junto O que é o povo? Espírito o caso convosco Guarda Viu se piquem A CIDADE NO BRASIL 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 Eles não sabem o que fazem Eu tenho sorte que me der contigo Ai, vamos? Se solta, se solta Se é Cristo salvador como todos dizem Perte da cruz Tira-nos daqui também Se não temes a Deus Nós recebemos o que merecemos Mas esse homem Não fez mal algum Senhor Lembre-se de mim Quando estivesse no teu reino Feliz Aranjo Hoje mesmo Estavas comigo no paraíso Mulher Eis aí o teu filho Filho Eis aí A tua mãe Por que me abandonaste? Bale-se É o meu filho O que é mais? É o que é mais? Bale-se Em tuas mãos Entrego O meu espírito Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Essa é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz O meu espírito Ninguém te ama Ninguém te ama Ninguém te ama como eu Ainda pegado na cruz Um soldado se aproximou E feriu meu lado esquerdo no peito Que jogou sangue e água Agora só restou vazio O silêncio Quebrado apenas pelas lágrimas E os soluços da mãe Que contemplava o filho agora já sem vida Olhe os teus olhos Em meia amado E meia amado Para se mentira Que o crucificarão Que o crucificarão Tão alto em meus braços Aquele que sorriu Aquele que sorriu A olhar o céu E meia amado E o mundo E quando nesse madeiro Vejo os odores Vá lá no templo Que não perdeu Escondeu com calma E sim pra negar Dos assuntos de Deus Esse mesmo veneno Está na cruz Por eles Se chamaram Jesus Esse mesmo homem Já não era um menino Quando naquelas mudas Me pedis Afeitar do amor E chorou em silêncio Ao morrer Seu amigo Já cai a tarde Voltarás Ao teu pão E pelo Nome Pequeno Nome 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 A Igreja A Igreja